Com o advento do som, a quantidade de gêneros narrativos cresceu até chegarmos aos infinitos subgêneros que temos hoje. Várias produções lançadas há um pouco mais de 80 anos tornaram-se modelos do gênero, como o drama As Vinhas da Ira, dirigido por John Ford, e a comédia Levada da Breca, de Howard Hawks. Mas pelos próximos minutos abordaremos dois gêneros que revolucionaram o cinema clássico narrativo e esta arte como um todo, sendo o primeiro deles o Western, gênero americano por excelência e um dos primeiros de filmes narrativos, tendo seu apogeu a partir da década de 30. Traz várias questões, seja relativo à consolidação do gênero nos Estados Unidos e o simbolismo que ele alcança, como uma narrativa da formação nos Estados Unidos, da transformação nos Estados Unidos num país imperialista, da expansão territorial, econômica, política do país ao longo do século XX, em relação a praticamente o mundo inteiro. Além disso, o Western tem uma narrativa muito característica, que é a passagem do mundo rural ao mundo urbano, ou seja, a passagem do mundo pré-industrial ao mundo industrial, a passagem do interior à grande cidade, e a passagem do século XIX ao século XX, ou seja, uma era anterior ao chamado progresso e a constituição mesmo desse progresso. Existe um tema central, na alguma parte, do Western, que é a questão da terra. O quanto, na verdade, a posse da terra é, digamos assim, fundamental para a constituição desse projeto, digamos assim, grande nação, e o quanto isso traz uma série de questões legais, políticas, éticas. Mas, digamos assim, os grandes Westerns, sobretudo, giram em torno da disputa pela terra. Uma terra que, em geral, é tomada à força, é explorada ilegalmente, inviabiliza ali a formação de uma base agrícola de pequenos e médios produtores, e, digamos assim, surge como símbolo da constituição desse grande capitalismo que, na verdade, os Estados Unidos vão encarnar ao longo do século XX. E isso vai, digamos assim, encontrar eco ao redor do mundo, e, quando o gênero se consolida, ali nos anos 40, vai se refletir numa espécie de diálogo e de reapropriação dos códigos do Western em lugares tão dispares quanto o Brasil, por exemplo, o Nordeste, no Cangasso, a Índia, com o ciclo de filmes do Westerns, entre aspas, adaptados para o contexto indiano, o Western Spaghetti, na Itália, e de uma forma mais ampla na Europa, desde a Iugoslávia, Espanha, Alemanha. Enfim, você vai encontrar ecos da estrutura do gênero praticamente no mundo inteiro, com exceção, talvez, da África. A mais bem-sucedida de todas as derivações do gênero foi o Western Spaghetti, cujo principal nome foi o diretor italiano Sérgio Leone, e é responsável por estabelecer características notáveis do gênero. É com o Western Spaghetti numa relação de nostalgia, numa relação de paródia, é uma relação de retomada irônica, uma relação de percepção de que o gênero entrou em decadência na sua matriz. Visto de hoje, do ponto de vista especificamente artístico, muitos consideram que alguns dos Western Spaghetti são filmes muito mais sofisticados, complexos, até mesmo críticos em relação a todas as estruturas que estavam por trás daquele tipo de narrativa, do que a produção original feita nos Estados Unidos. E nesse particular, o nome do Sérgio Leone surge, talvez, como grande nome a ser cultivado na atualidade, ou pelo menos uns 30 anos para cá. O Era Uma Vez no Oeste, ou a famosa trilogia, é vista hoje como uma matriz muito mais importante para o cinema contemporâneo do que os clássicos feitos lá nos anos 40 e nos anos 50. Quase todos os Western Spaghetti são filmes coloridos. O Western estadunidense é feito em uma proporção, em geral, um 3x7, ou seja, quadrado. Os filmes italianos, em geral, são panorâmicos, a grande maioria é tecno-scope, e isso significa, digamos assim, um tipo de imagem, um tipo de concepção da paisagem que você vai retratar, que o Western basicamente é um filme de paisagem, que é muito diferente. Além disso, as tramas em si, o Western estadunidense, ele é uma narrativa de afirmação da nação. O Western italiano, ele, na verdade, é uma crítica desse processo de formação da nação. Então, os antigos heróis nos Estados Unidos agora são os vilões na Itália. Simbolicamente, você tem isso, sobretudo, na personagem do Harry Fonda, um dos grandes atores da rolinha de clássica, que é o grande vilão, não era uma vez o Western. Então, os lindos olhos azuis agora encarnam a perplexidade completa. No fundo, ele é a encarnação do diabo dentro do filme. Ele é o mal absoluto. E, nesse sentido, há uma desconstrução e uma crítica da imagem glamourizada, da imagem romanticizada, da imagem idealizada, que o filme hollywoodiano construiu ao longo da história. Então, o filme italiano não é só uma homenagem, é também uma homenagem, mas é uma homenagem crítica a essa matriz, e as contradições dessa matriz. Além disso, quer dizer, se você examinar o fenômeno do Western de uma forma mais ampla, é preciso remontar lá ao início do século XX e perceber que se havia já alguns filmes retratando momentos da história dos Estados Unidos no século XIX, por exemplo, o grande roubo do trem, ali do Importa, em 1903, o gênero se consolida, de fato, através de uma mulher, que não é americana, é francesa, que é a Alice de Blaché, e que faz um conjunto de Westerns, ali entre 1917 e 1913, cujo protagonista é o índio, e não o cowboy. É o índio que vem ter sua terra roubada, que vem ter sua comunidade destruída, que vem ter seus valores vilipendiados, e ele tem que lutar contra tudo isso. Então, o primeiro grande herói do Western foi o índio, depois isso vai ser esquecido. A narrativa da expansão para o Oeste, ela se estabelece nos anos 20, através de um filme, por exemplo, como Cavalo do Ferro, de João Forte, e ela vai ser atônica pelas próximas décadas, até que o índio retome aí, por exemplo, uma posição mais significativa, a partir do crepúsculo de outono do João Forte, do pequeno grande homem, lá com Dustin Hoffman, já no início dos anos 70. E aí você vai perceber que no Westerns Paguete, a grande figura ausente é o índio. O Westerns Paguete é muito mais um cinema de pistoleiros, é um cinema de confederados e unionistas, é um cinema das forças que tomaram, de fato, aquele território dos seus ocupantes originais. dos seus ocupantes nativos. O sucesso do Western não se limitou apenas à Europa, já que podemos perceber sua influência em obras vindas de todos os cantos do mundo, como em filmes de cangaceiros brasileiros. E um dos gêneros mais populares do cinema dos Estados Unidos no Brasil era o Western, sobretudo ali nos anos 50. Você vai ver, por exemplo, uma figura como José Mojica Marlins, que é mais lembrado como Zé do Cachão, fazendo um Western abrasileirado, um Western caboclo, ali em 1957, com o Sino de Aventureiro. Você tem todo um ciclo de filmes, que eu chamo de Western caboclo, feitos ali nos anos 50, em Campinas, pelo Antoninho Rosi, de um tema específico do Western, que é a questão da terra. Se a gente lembrar que boa parte dos cangaceiros eram figuras expulsas de suas terras originais, o estado do Lampião é essa. Se a gente lembrar que a questão da reforma agrária era uma questão candente na virada dos anos 50 e 60, particularmente no governo João Goulart, que propôs as reformas de base, e uma delas era a reforma agrária. A gente vai perceber que trazer a questão da terra através de um gênero que era reconhecido pela maior parte do público em suas marcas de gênero, era uma forma de conjugar uma narrativa que seria facilmente reconhecida pelo público em geral, daquele momento, que é um público popular. O cinema era uma diversão eminentemente popular até o final dos anos 60, só depois que vai virar crescentemente uma diversão de classe média. Então, esse gênero tipicamente brasileiro que teria surgido ali em 1953 com o Cangaceiro do Lima Barreto, um filme que foi muito atacado por inclusive ter incorporado a bala, etc. e prosseguido sobretudo a partir do Morte, comando o Cangace, que é um filme do Carlos Coimbra feito em 1960, que inicia o ciclo, que vai até basicamente 1970 com o Gersonino Brilhante, do Lee Cobbett. Você tem ali, essa mescla dessas referências do gênero e uma adaptação muito forte para a realidade brasileira, para a questão da justiça, para a questão da terra, para a questão da mulher. Porque, por exemplo, pouca gente lembra hoje que uma Leila Diniz fez, no Nordeste, fez filme de cangaço. Então, na verdade, se aproveita ali, digamos assim, uma onda mundial de revisão dos códigos do gênero, entendendo que o gênero, inclusive, a rigor no Estados Unidos estaria morto, entre aspas, e você faz uma adaptação local que tem um cake kit, tem um que de particular, por exemplo, é difícil, sei lá, talvez para um indiano compreender exatamente o que se passa no Brasil em termos de cangaço, de história, de reforma agrária. E isso alcança uma dimensão maior na medida em que, por exemplo, um cineasta, como o Glauber, vai fazer um Nordeste extremamente estilizado com o Deus do Diabo na Terra do Sol, que tem rifle Winchester, que tem chapéu de cowboy, que tem referências brasileiras que não é uma paisagem tão árida em princípio assim, mas que no caso do filme do Glauber vai se assemelhar à paisagem árida do meio oeste dos Estados Unidos e que, digamos assim, coloca em cena, em pauta, essa relação entre metrópole e colônia, ou entre centro e periferia, ou entre norte e sul, através do cinema, e através de um cinema, que no imaginário brasileiro era o cinema que se adequava mais a um país ainda agrário. Falaremos agora sobre o filme noir, subgênero de filme policial derivado do romance de suspense influenciado pelo expressionismo alemão, o qual teve seu ápice nos Estados Unidos entre 1939 e 1950. É difícil destacar um nome, é difícil destacar um filme em particular, e o noir, inclusive, é um universo onde a relação entre os filmes é muito mais próxima do que, por exemplo, no oeste. Você pode dizer que existe um oeste no ar, por exemplo, por Suide, ou A Meia Lua, que são filmes feitos ali em 1946, 1947, que são oeste, no sentido de que são narrativas do velho oeste, passadas no século XIX, mas elas têm uma composição visual que é decalcada do filme noir. Então, o noir, inclusive, tem esses cruzamentos de gênero, é filme criminal, é melodrama, é o oeste, é até filme de terror, e é difícil você estabelecer limites, fronteiras para o gênero. Mas há um conjunto, um cunhado de clássicos, talvez, uns 50, 100 filmes, que se destacam mais fortemente do que outros, e que, digamos assim, vem à mente, se você teve contato com esse tipo de filmografia. O enorme legado do filme noir é evidenciado por sua estética icônica e elementos narrativos marcantes. Tanto a importância quanto o legado, eu diria que são estéticos, já que o fenômeno da violência, o fenômeno do crime, que é, digamos assim, o tema imediato do filme noir, é uma questão antiga, é uma questão que aflora com a urbanização crescente e acelerada da maior parte dos países num primeiro momento do mundo ocidental, mas depois do mundo inteiro, ao longo do século XX. Quando você tem grande cidade, você tem violência urbana e o fenômeno do crime, ele gera toda uma discussão social, política e, eventualmente, descritiva, documental. O filme noir, ele não é o primeiro gênero a trabalhar, a questão criminal, ou a questão social. Mesmo nos Estados Unidos, nos anos 30, você tem um filme de Gantzer para exemplificar isso, mas é o primeiro a, digamos assim, reunir uma série de características ou elementos que vão se solidificar do ponto de vista estético e vão exercer uma influência artística enorme no mundo inteiro. Do ponto de vista da fotografia, do ponto de vista do ângulo de câmera, do ponto de vista do uso do som, particularmente da narração em office, do ponto de vista da maneira como se filma, o assalto, o crime, a violência e uma certa postura de lista que emerge do filme noir e que muitos cineastas, por exemplo, na novela de Vá de Francesa, vão retomar e vão homenagear. Mas você tem filme noir praticamente no mundo inteiro e em todos os gêneros e eu te diria que de classes ainda não totalmente estratificadas, como uma sociedade onde a periferia é abandonada, você não tem o mesmo quadro social reprevisível ao redor do mundo. Ele se consolidou devido a características que definiram o contexto sociopolítico da época, principalmente a questão da guerra. O filme noir emerge no contexto, sobretudo, da Segunda Guerra Mundial com três características maiores. A primeira delas é em função da guerra a mulher vai de uma maneira muito mais forte do mercado de trabalho. Então ela assume um protagonismo. Esse protagonismo é um protagonismo muito problemático para a sociedade americana e para o seu esforço de guerra. A gente não pode esquecer que o Pentágono, o Departamento de Estado, enviou um memorando à Associação de Produtores de Hollywood em 1939, proibindo Hollywood de dar protagonismo à figura feminina em tempos de guerra. Isso, digamos assim, reforçava uma ação de, digamos assim, colocação à parte de retirada de, digamos assim, de desconstrução dessa figura feminina do protagonismo dela desde pelo menos 1934 com a implantação do Código Reis. A gente não pode esquecer que entre 1914 e 1934 a maior parte dos filmes solidanos foi escrito por mulheres. A grande maioria dos roteiros foi escrito por mulheres e trazia de alguma maneira uma discussão em torno desse protagonismo feminino. A partir de 1934 isso fica proibido, as narrativas passam a ser centradas no personagem masculino e o filme noir dá um jeito de reorganizar isso de uma maneira muito curiosa. O protagonista continua masculino no filme noir mas ele é de alguma maneira assombrado pela figura feminina essa figura feminina que vira femme fatale e essa figura feminina acaba reassumindo um protagonismo. Se você lembrar por exemplo no filme do outro Kreminger que a maior parte do filme a personagem em título não aparece a Laura mas tudo gira em torno dela e há uma ambiguidade ela é do mal ela é do bem etc então a primeira questão é essa questão da mulher que é uma questão restrita àquele momento específico do cinema roligiano. A segunda questão é a questão moral há uma indagação sobre as origens do crime as origens da violência essas origens não estão na desigualdade econômico e social não estão na formação das grandes periferias urbanas mundo afora não estão no fenômeno do crime como um fenômeno que de alguma maneira revela ali não uma perversidade mas eventualmente apenas uma necessidade de subir a fome nesse sentido quando se vê um filme como Cidade Nua do Junho da Santa é um filme muito famoso pelo seu estilo semi-documentário é um filme entre artes jornalístico sobre um cara de roupa e roupa para comer que vai morrer no final ou seja ele não tem nada de particular não tem nenhuma vilania maior ele não é uma figura arquicriminal ou algo do gênero ele é na verdade um homem comum então o Chumano vai examinar essa dimensão socioeconômica e vai se perguntar o criminoso realmente é a encarnação do diabo ou ele é só uma figura comum que está apartada das benesses dessa sociedade e a terceira dimensão é uma dimensão mais existencial mas também conectada com essa questão moral que é o que o Estado está fazendo em meio a essa guerra promovendo essa mortandade monumental com base em que tudo isso está acontecendo então por exemplo o preconceito contra os judeus e tudo que aconteceu nos campos de extermínio ao longo da segunda guerra mundial emerge ali no final da guerra um conjunto de filmes que se pergunta qual é a raiz do mal e porque o mal por exemplo é esse preconceito que está no filme do Dimitris o Crossfire é um assassinato de um personagem de uma personagem judia e ela foi morta por preconceito ela não foi morta porque alguém estava atrás de dinheiro ou alguma coisa do gênero então essa dimensão que emerge sobretudo no contexto da segunda guerra mundial ela marca profundamente o filme noir naquele momento na retomada da estética no ar as questões mudam por exemplo as questões da novela em Pai dos Fraceres são completamente diferentes das questões do noir nos Estados Unidos as questões de um noir brasileiro ali dos anos 60 seja o filme do Jorge Lelio do Flávio Candelino o pai tem a ver na verdade com um exercício linguístico e não com uma crítica social e política o noir japonês que é muito importante seja o do Kurosawa seja o do Suzuki etc é um noir mais existencial você vai ser um outsider você vai recusar o status quo você vai ficar à margem das menestres de uma sociedade que enriqueceu o Japão o Japão se reconstrói ao longo dos anos 50 e se torna uma sociedade muito rica mas você quer participar disso você quer participar da sociedade de consumo ou você quer ficar à margem de tudo isso então o contexto do filme noir nos Estados Unidos no início dos anos 41 o contexto da retomada do noir mundo afora já nos anos 68 até hoje discute-se uma polêmica diante da questão do filme noir ser um gênero cinematográfico ou um estilo intuitivo de fazer filmes não porque o filme noir pode ser melodrama pode ser filme de terror pode ser o essa pode ser um monte de coisa então a própria ideia de gênero é muito fluida você não tem nenhuma rigidez na consideração de características marcantes de um certo conjunto de filmes do ponto de vista narrativo do ponto de vista composicional do ponto de vista da atuação do roteiro então nesse sentido formalmente falando não é um gênero mas popularmente falando de um ponto de vista bem prático quando você fala filme noir você refere a um conjunto de filmes que são mais ou menos definidos são mais ou menos reconhecíveis então você acaba por praticidade reunindo isso tudo na palavra gênero olha lá os filmes no ar do ponto de vista mais rigoroso eles são de fato um estilo visual são uma certa estrutura narrativa e são um conjunto de temas você não pode dizer que por exemplo o filme noir é ficção científica isso não está dentro do escopo desse conjunto de filmes você pode dizer que o crime está sempre dentro desse conjunto de filmes eu praticamente não conheço filme noir que não tenha crime então para esse porquê básico o motor interno de um filme noir vai acontecer um crime de uma maneira ou de outra seja um crime psicológico um crime econômico um crime político vai ter um crime se você pudesse definir talvez você dissesse que o filme noir é uma variante do gênero de um filme criminal muitos filmes noir tem violência explícita outros não tem mas sempre há algum tipo de violência então você pode eventualmente dizer que o filme noir é um gênero violento e por aí vai mas eu prefiro dizer que é sobretudo um estilo visual notamos em sua estética elementos como a iluminação lowkey possibilitando a formação de sombras e cortes do primeiríssimo plano para o plano geral em plano G todos os fatores gerados nas mentes de grandes cineastas um filme noir característico um filme noir típico ele tem uma certa composição visual que é inescapável que é a fotografia lowkey que é a fotografia lateral que é o claro escuro que é o ângulo estilizado que é a fragmentação visual que é a voz over a narração em office que é personagens que são o jornalista o detetive particular o gangster a fã fatale etc você não tem isso no western você tem isso no film noir então eu acho que esse conjunto de características é que define esse conjunto de filmes e eventualmente se você quer chamar isso de gênero ou não por convenção tudo bem não tem problema seja cavalgando pelo velho oeste ou investigando um assassinato em Viena todo filme tem o poder de conquistar o público e tornar-se um clássico o e o o o o o o Amém.